Eu sou operário e todos os dias vou para o trabalho Não tenho escolha também não posso ficar desentregado Há despesa gorda mas o salário é sempre amado Ainda por cima todo fim do mês sou descontado INSS, IRPS e não sei o que para me tirar mais um trocado Eu vi na TV que parece que estamos a ser roubados Mas não me disse a TV afinal de quem for culpado Eu sou professor também sou funcionário de estado Mas nem sei os nomes desses impostos que tenho pago Também vi alguma coisa sobre um dinheiro desviado Mas não acompanhei a informação, não tenho assunto aprofundado Sou enfermeiro, estou mais informado do que vocês Eu acompanhei o assunto para nas rádios e TVs Realmente há pouca gente que está a desviar muita mola Algo mais ou menos como 10 milhões de dólares Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve O seu suor não é negócio, ok? Então devolve Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolve Esse dinheiro é do povo, bora devolver Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve O seu suor não é negócio, ok? Então devolve Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolve Esse dinheiro é do povo, bora devolver Eu não percebo nada de impostos Valor acrescentado é o que eu quero dos meus bolsos Segurança social para estabilizar os meus negócios De comerciante informal que está todos os dias a dobrar esforços Estava até a pensar em começar a contribuir Descrever-me oficialmente os compromissos a assumir Mas se nesses institutos o dinheiro está a assumir Eu vou continuar piadas, espero a polícia, vou fingir É só um minuto Está aqui um homem das finanças Vem fazer cobrança de impostos Hmm, ok Eu sou empresário, mas não sou otário Por isso é que não pago esse imposto tributário Essa gente não dá valor ao nosso trabalho Eles não sabem nem imagina o preço do meu suor regário Esse dirigente só sabe falar de inflação Mas nem sabe realmente qual é o atual preço do pão Em Moçambique, a lei é para os palhaços Eu não vou contribuir para um ladrão para os tripalados Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve O seu suor não é negócio, ok? Então devolve Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolve Esse dinheiro é do povo, mora a devolver Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve O seu suor não é negócio, ok? Então devolve Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolve Esse dinheiro é do povo, mora a devolver Eu sou político, por isso nem vou me preocupar Descobrirmos a partida, mas já já vamos abafar Vamos comprar os mídias, para que não toquem edições Sobernar os jornalistas, para calar as televisões Temos que dar um milhão de dólares, ao Supremo e aos outros Não se preocupes, nós comemos sempre todos É assim que fazemos justiça, e alteramos as sentenças Controlamos este país, manipulando estas cabeças Não quero saber dos outros, o que me interessa é viver Isto é Moçambique, a nossa filima vai morrer Essa água mole sempre bate, a nossa rocha não se afasta Enquanto o povo lata, a caravana sempre passa Mandamos neste país, desde o tempo ultrapassado Esquece quem reclama, porque já já será o drabado E ouça o que eu te digo, fica do nosso lado Este povo hoje fala, amanhã renova nosso mandato Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve, doce suor não é negócio, ok? Então devolve, vocês estão a brigar com o povo, ok? Então devolve, esse dinheiro é do povo, bora devolver Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolve, doce suor não é negócio, ok? Então devolve, vocês estão a brigar com o povo, ok? Então devolve, esse dinheiro é do povo, bora devolver Yeah, eu sou o Islo E atenção, eu não disse nada disto, não? Eu só ouvi a conversa Cotton Ass, Friends Eu sou o Islo